Graça e Paz, o Salmo de número 52, na primeira parte do seu versículo final, o versículo 9, traz a seguinte palavra do salmista, Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, assim o fizeste. O salmista está se referindo àquilo que precede este versículo, a realidade da graça do bom Deus, que em todo o tempo abençoa aqueles que a acolhem. Ora, Deus nos abençoa em todo o tempo, e essa ação demanda de nós uma resposta que lhe equivale. Ora, somos então instados a tributar a Deus gratidão em resposta ao seu agir, e a fazê-lo em todo o tempo, já que ele age em nosso favor incessantemente. E é isto que o salmista se propõe a fazer, e a isto devemos nos propor nós também, agradecer a Deus o tempo todo, incessantemente. Quanto mais exercemos a gratidão, mais exercemos o nosso olhar espiritual, para nos apercebermos daquilo que Deus faz, isto nos tornará maravilhados, ao percebermos que os seus feitos não caberiam sequer em todos os livros do mundo.